Fala meu povo, a paz de Cristo e Jesus! Chega de compartilhar lixo na internet, só compartilhe vida. Já vou pedir de cara pra você se inscrever no canal, pra você ativar as notificações e convencer pelo menos umas 10 pessoas pra estar com a gente aqui, compartilhando a vida de Deus. Eu tô hoje aqui, mais um episódio do Adorando Juntos no estúdio X-Pro e tá sendo uma bênção, gente. E olha quem tá comigo aqui, vai abrindo a câmera, vai abrindo a câmera. Hoje, participação especial do meu irmão, Harrison! Igreja Seblé de Deus, Ministério Manarim, é assim que fala, o Ministério Manarim. Esse é o Harrison. E comigo, músicos e acompanhantes aqui, Samuel, dá um tchau pra galera lá, sabe, Lucca? Meu produtor musical de estrada, Matheus Tjalli. Tamo junto, gente! E assiste o vídeo até o final, é muito importante assistir. Faz assim com a mão, assista o vídeo até o final. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau! É bom te ter aqui comigo, Senhor Senhor, Senhor, é bom sentir o Teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração É assim que o Teu Espírito age em mim É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor É bom sentir o Teu fluir É bom sentir o Teu fluir Como águas cristalinas que transbordam o coração E é assim que o Teu Espírito age em mim Vem, Senhor, Jesus Teu amor nos conduz E receba o meu amor Teu amor nos conduz E renova o meu viver Teu amor e Tua paz É o que eu quero mais É o que eu quero mais É o que eu quero mais Vem, Senhor 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 Legenda por Sônia Ruberti